Na procura pelo melhor presente para o pai, Adriano não abre mão da boa e velha pesquisa. Eu acredito que é importante a gente pesquisar porque o mercado hoje em dia ele traz várias opções de presentes. Então assim, você consegue agradar o seu pai em meio a uma crise que o pai está sofrendo com um presente bacana com preço mais acessível. Mas depois de decidir qual vai ser o presente, não basta só pesquisar. É preciso comparar preços, inclusive com os produtos que são vendidos pela internet. Você pode pedir desconto quando o pagamento for em dinheiro e avaliar a qualidade do produto. O Procon Goiás esteve em 14 lojas de Goiânia comparando os preços de 32 produtos. Um barbeador elétrico, por exemplo, que foi encontrado numa loja por R$ 159,00, em outra custava R$ 249,00. Faça uma pesquisa de pelo menos três estabelecimentos, verifique quanto de fato ele pode gastar na compra desse produto e faça a pesquisa. Com certeza, ele vai ver uma grande variação nos preços. Apesar da alta do dólar, os perfumes importados, queridinhos dessa época, tiveram uma redução no preço de quase 10% em relação ao ano passado. E se tem dica para quem vai comprar, tem também para quem quer vender. Além do preço justo, a loja precisa oferecer melhores condições de pagamento, variedade de produtos, facilidade de troca e bom atendimento, porque isso cativa o cliente. O primeiro passo é a abordagem, é bom dia, boa tarde, boa noite, que é o primeiro passo da venda, trazer muitas opções. O presidente do Sim de Lojas de Goiás ainda dá outras alternativas para os lojistas. Ele pode pegar produtos que estão tendo um bom giro na loja e ver os menores preços que pode fazer e fazer promoções. 45% das pessoas que vão comprar presente para os pais este ano aqui em Goiás preferem as lojas de shopping. Mas os outros 55% ainda preferem as lojas de rua. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas, este Dia dos Pais deve movimentar 73 milhões de reais só aqui em Goiânia, com aumento de 10% em relação ao ano passado. Por que você prefere a rua do que ir no shopping? A pesquisa ainda mostrou que a preferência da maioria é por roupas, seguida de calçados, acessórios e perfumes.